Bárbara, vou esperar a Bárbara aparecer. Boa tarde a todos, senhoras e senhores conselheiros, verifiquem seus microfones, né, e disponibilização da minuta na pasta T. Bom, daremos início à sessão da terceira turma extraordinária da primeira sessão, período da tarde do dia 30 de setembro de 2020. O processo apregoado é o item 26, número 10-880-694583-2968, Amadeus Brasil Limitada, de relatoria da conselheira Mauritânia. Tenho a consignar que, a pedido das recorrentes, nesse período da tarde, foram retirados de pauta os itens 27, 28 e 30. Apoio. Alberto, por favor, convocar o doutor Bernardo de Lacerda Souza Machado. Presidente, o patrão não compareceu. Nós vamos aguardar mais dez minutos, então, para iniciar a leitura do relatório. São 14h12, então, 14h22, a gente começa a leitura do relatório, para dar um prazo de dez minutos, para o patrão ter oportunidade de fazer a sua sustentação, acompanhar, né, o... os trabalhos. Obrigada. Obrigada. Obrigado. 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 Já passou dez minutos do horário, do... Porque a gente pode começar, né, presidente? Já passou dez minutos? Eu tô perguntando. Eu tô afirmando. Eu acho que já passou. Ah, falta dois minutos. São duas e dezoito. Legenda Adriana Zanotto 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 Alberto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto